Vamos manter contato agora direto com o Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está ela, Glória Maria. Ô Glória, me fala uma coisa, você gosta de ir às compras, principalmente comprar as coisas importadas lá na cidade de Pedro Juan Cabaleiro? Israel, primeiramente, bom dia, né? E cara, eu gosto muito, inclusive, eu gosto tanto que decidi trazer aqui essa notícia para o pessoal de 3 de agosto, porque eu tenho certeza que o pessoal daí também gosta. Nesta quarta-feira, será lançada a edição 2022 da Black Friday de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porão. A companhia acontecerá dos dias 7 a 10 de setembro e espera atrair 100 mil turistas e movimentar 30 milhões no comércio da cidade. Um dos diferenciais deste ano será a participação dos comércios paraguaio e brasileiro. Enquanto que nas lojas de Pedro Juan, os descontos acontecerão entre os dias 7 a 10 e em Ponta Porão, o comércio terá descontos nos dias 8 e 9 de setembro. Os lojistas prometem descontos de até 50% nos produtos e devem participar deste evento pelo menos 39 lojas. Os lojas de Pedro Juan Cabaleiro, o comércio terá descontos nos dias 8 e 9 de setembro.